Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Bom dia, boa tarde, boa noite ou quem sabe, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação anduaneira da nossa playlist TRF 2003. Lembrando que TRF é o nome antigo do cargo de analista tributário da Receita Federal. E também que a numeração desse vídeo segue rigorosamente o que constou na prova P2, que foi ministrada no ano de 2003. Vamos à nossa questão? Questão número 27, TRF 2003, uma questão totalmente alterada. Diz o enunciado, assinale a opção correta a respeito do regime especial de loja franca, Free Shop. Meus amigos e minhas amigas, tenho que contar para vocês que a questão original de 2003, ela apresenta muitas diferenças em relação ao que a legislação preconiza hoje em dia. Portanto, eu achei prudente pegar a última instrução normativa sobre o regime de loja franca, Free Shop, publicado agora em 2022, e alterar toda a questão para que ela fosse mais produtiva para vocês. Caso venha a ser cobrado o assunto, você vai estar com a informação mais atualizada. Beleza? Então é isso daí, foi uma questão totalmente alterada. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O regime aduaneiro especial de loja franca é o que permite o estabelecimento instalado em zona primária de porto ou aeroporto, ou em fronteira terrestre, vender mercadoria nacional e estrangeira a pessoa em viagem internacional, contra pagamento somente em moeda estrangeira em espécie. Lembrando que estamos diante do tipo de uma questão positiva, em que o examinador busca a alternativa correta. Então, meus amigos, minhas e amigas, certo ou errado? O que você já fez essa assertiva? Quem já conhece um pouco a questão de viagem internacional já desconfiou dessa assertiva, né? Está esquisito, apenas moeda estrangeira em espécie? Não está legal, não está cheirando bem. Realmente, não está cheirando bem porque está errado. Quando você diz que somente moeda estrangeira em espécie pode ser utilizada para pagamento em loja franca. A Instrução Normativa 2075-2022 diz que o regime aduaneiro especial de loja franca, o que permite a estabelecimento instalado em zona primária de porto ou aeroporto ou em fronteira terrestre, vender mercadoria nacional e estrangeira a pessoa em viagem internacional, contra pagamento em moeda nacional ou estrangeira. Além disso, o artigo 22 diz que o pagamento pela aquisição da mercadoria em loja franca será efetuado por meio de moeda nacional ou estrangeira em espécie, ou seja, dinheiro vivo, cheque de viagem, cartão de débito ou cartão de crédito. Portanto, meus amigos, minhas amigas, confirma que a letra A tem que ser desconsiderada. Na letra B, nós temos o seguinte, que poderá adquirir mercadoria admitida no regime aduaneiro especial de loja franca em fronteira terrestre o viajante que ingressar ou sair do país estiver identificado por documento hábil para este ingresso. Esse é um exemplo de assertiva nova. Em 2003, não existia a loja franca em fronteira terrestre. Então, isso é bem provável que seja cobrada no novo concurso. Então, vocês acham que o viajante que ingressar ou sair do país estiver com documento hábil poderá adquirir mercadoria na loja franca terrestre? Sim ou não? Então, é importante essa pegadinha que eu coloquei, vocês podem até me xingar, mas é importante porque se cair na prova, vocês não vão ser surpreendidos. O que está errado aqui é ingressar ou sair, tá? O que diz a instrução normativa é que poderá adquirir mercadoria admitida no regime aduaneiro especial de loja franca na fronteira terrestre apenas o viajante que ingressar no país estiver identificado por documento hábil para este ingresso. Portanto, apenas os viajantes que estão chegando ao Brasil podem adquirir na loja franca terrestre. Beleza? Essa foi a pegadinha da letra B. Portanto, a letra B pode ser descartada. A letra D diz que, desde que sejam respeitados os limites de isenção, é permitida a passageiro-tripulante a aquisição de mercadoria em loja franca com finalidade comercial. Será então que o passageiro pode adquirir mercadoria, o tripulante também, mercadoria, tudo no free shop, depois montar o seu lojinha, montar o seu comércio eletrônico via internet com os produtos adquiridos? Pode ou não pode? Claro que não, né, meus amigos? Uma pegadinha aí relativamente simples de se identificar. A sua normativa diz claramente que é vedada a aquisição de mercadoria em loja franca com finalidade comercial, exceto na hipótese prevista na linha F do inciso 1º do artigo 21. O artigo 21 diz que poderá adquirir mercadoria no regime especial de loja franca, em porto ou aeroporto, a empresa de navegação aérea ou marítima para consumo de bordo ou venda de passageiros, isenta de tributos quando em águas ou espaço aéreo internacional. Ou seja, aquisição com finalidade comercial apenas para as empresas que vão utilizar no consumo de bordo ou para a venda de passageiros. Tripulante e passageiro? Portanto, amiguinhos e amiguinhas, letra D está fora. Vamos ler essa letra E gigantesca aqui? A loja franca em porto ou aeroporto poderá estabelecer DELOF, que é o Depósito Especial de Loja Franca, em Brasília, para a venda a missões diplomáticas e repartições consulares de caráter permanente, para representações de organismos internacionais de caráter permanente de que o Brasil seja membro, para integrantes de missões diplomáticas e de representações consulares de caráter permanente, para funcionários, peritos, técnicos e consultores estrangeiros de representações permanentes de organismos internacionais que o Brasil seja membro, que, no exercício de suas funções, gozem do tratamento aduaneiro otorgado ao corpo diplomático, e, por fim, a todos os servidores públicos e funcionários vinculados ao Ministério das Relações Exteriores. O que vocês acham dessa assertiva? Toda essa galera pode comprar lá no DELOF? Digo para vocês que a assertiva estava indo muito bem até aqui o corpo diplomático. Por quê? Servidores públicos e funcionários do Ministério das Relações Exteriores não podem fazer aquisição em DELOF. Apenas todos esses profissionais, antes dessa parte em vermelho, é que tem essa prerrogativa. Beleza? Então, letra E está incorreta. Nosso gabarito é a letra C. O que diz o gabarito? A aquisição de mercadoria em loja franca está isenta de tributos até o limite de R$ 1.000, ou equivalente em outra moeda, por passageiro, quando efetuada em porto ou aeroporto, e até o limite de R$ 500, ou equivalente em outra moeda, por viajante, a cada intervalo de 30 dias, quando efetuada em fronteira terrestre. Fiz questão de colocar o gabarito na letra C, porque fala dos novos limites de isenção que foram modificados recentemente em 2020 para 2021. Então, porto ou aeroporto, R$ 1.000, e fronteira terrestre, R$ 500. Beleza? Então, é isso aí, meus amigos, minhas amigas. Gabarito, letra C de casa. Espero que tenha sido tranquilo para vocês. Se tiver alguma dúvida sobre esse novo regime especial, estamos à disposição. Na verdade, não um novo regime especial, sobre as novas regras desse regime especial. Estamos à disposição para esclarecer. Um grande abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!